Olá galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Duan e hoje eu vou falar sobre uma espécie de bagre, a pirarara, muito conhecida em criadores de peixes e no alcavarismo jumbo e no pesque-pague, já que é um peixe que cresce bem rápido e pode chegar a 40 quilos. Ela adora comer peixinhos, é um predador oportunista, quer dizer que se tiver para comer, ela vai comer tipo ração, outros animais que morreram e peixes vivos. Esse peixe também é bem conhecido por causa da sua voracidade. Ela pode ter comido já muito, mas do mesmo jeito ela vai tentar comer. Ela também é conhecida por tentar comer animais, são maiores que seu próprio corpo. Às vezes ela morre ou às outras vezes a barriga dela explode e também morre. Esses animais são muito brutos. Esses grandes bagre vivem no Brasil, são de regiões tropicais, lugares muito frios. Esses animais não aguentam. Você pode achar esse bagre na Amazônia e entre outros lugares. Esses grandes peixes preferem sair à noite, já que são noturnos. Mas isso não impede delas saírem durante o dia. A pirarara tem bastante filhotes. Elas gostam de ter essas filhotes em lugares que sejam longe de grandes rios, mas que tem um lugar que os adultos conseguem atravessar. Já que elas já têm uma consciência que outros animais podem comer seus ovos, tipos caranguejos, outros peixes, aves, entre outros animais. Esses animais são bem grandes, parecem que são até imbatíveis quando você vê um adulto. Bem, esse peixe é muito grande e é muito bruto. Espero que vocês tenham gostado. Deixem muito like, se inscrevam no canal, mandem esse vídeo para algum amigo seu. E eu fui! 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 E eu fui!